E aí galera, beleza? Eu sou o Gustavo, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e cara esse bichinho ta parecendo muito com você, e bom, nesse vídeo eu tenho que fazer pra vocês, o inicio de uma série nova aqui pro canal, The Forest, modo copy, com, vocês estão vendo aí o nome, CCCOB, português. Boa pessoal, tudo fixe, pá, eu e Gustavo vamos fazer aqui uma série de, de The Forest, neste momento to pegar tudo que puder. Eu também aqui, ó tem uma comida, se quiser pegar aqui, ah não, deixa aqui, eu vou pegar aqui. Comida, só que estas comidas tipo, tem de ser comidas logo. O telemóvel aqui não encontro, tu tens? É verdade, sei lá, não tenho não, como que é P que é perto né? É? Eu outra vez peguei aqui assim acho eu, tava pra aqui qualquer coisa. Não aparece pra mim não, pra mim não aparece não. Opa. Vou pegar aqui as garrafas todas, mais comida, tens aqui comida se quiseres tu. Não, já comi bastante já, já estou. Então, mas vamos começar. Vai pegar tipo tudo do poderes aí? Sim, você pega tudo que puder. Vá, mesma coisa, se apanhar as pedras, apanhar as pedras, apanhar as madeiras, apanhar as madeiras, seja o que for. A gente depois partilha tudo. Ih, a ventania? Nossa. O que que é isso? Bicho mariocha o sé. Isto ainda não podia levar as cadeiras com a gente. É verdade. Dava jeito. Temos que ter cuidado que isto de vez em quando eles aparecem pra aí e a gente tá... Tá na loucura. É. Eles aparecem nas árvores e pulam na gente. É, aparecem macacos. Nossa, eu quase acertei o viadinho que passou aqui. É? O viado animal. Mas era um gayzinho? Não. Oxe Maria! Hum, gostava, estou gostando. Isso é gostoso. Vai, então agora vou tentar situar onde eu que estou. Que é para... Ir para aquele sitio que eu gosto de boé. Ora... Apanha aqui mais umas coisitas. Que eu não quebras. Que eu não... Frustrante e tu falhares a mala, né? Olha, vou mandar aqui uma árvore abaixo. Opa. E que estás mais longe de mim? Tente a ver ali. Agora tu pega um osso. Eu vou nessa direcção que tu estás. Olha, pega aí o viado. Ah, que? Esquece. Não, senão pegavas o viado. Ele é muito rápido. Diz assim, oh, deita o número. É árvore, cuidado. Eita! Nossa! Pronto, peguei dois troncos. Então peguei dois dois. Peguei um, cadê o outro? Tem outro aqui. Tem outro aqui na frente. Pega outro aqui. Tem três, nossa! Sim, mas eu estou preso não sei onde. Olha, estou dando a volta, peraí. Está aqui mais um, não é? Tens dois contigo, não tens? Sim. Então vá. Tenho dois. Bora, segue. E agora acho que sei onde é que estou. Ou não. Tem que ser para este lado. Isto convém não fazer muito próximo deles. Nem muito longe. Eu sei que tem aqui um sitiozinho bem legal que é... Não sei se isto é diferente. Parece que aqui já é a praia. É, mas olha ali a casa. Onde tem casa? Ali à frente, uma casa. Deixa eu ver. Mas não é nossa, não convém a gente. Não, é, não faz nenhum sentido. Não, é assim... Eu sei que tem uma praia que tem tartarugas, mas... Pá, não é por aí, né? Vai saber. Todas podem ter tartarugas, só não tem nenhuma que é agora. Um barco. Onde? Acho que é aí. Tem um barco aí, não é? Ou antena só, não sei. Não, eu acho que isto é uma fogueira. Um ponto de... Ah! Nossa, parece que tipo outros sobreviventes tentaram sobreviver aqui, né? Olha lá. É. Ou é coisa feita por eles mesmo. Será que dá para subir ali em cima? Não sei. Dá, tem uma corda aqui, ó. E é meio que um ponto de... Sei lá, de observatório, sei lá, alguma coisa assim. Aqui. Pó, vamos fazer se calhar aqui não. Vou dropar aqui as coisas. Também não convêita muito... Olha, viste onde que eu dropei? Vais-me a ver onde que eu estou? Sim. Dropei aqui as coisas. Vou pegar aí mais madeira. Vai construindo o que tu poderes. Deixa eu põe aqui. Ah, não é um sítio muito bom. Imagina depois procurar as tartarugas. Porque as tartarugas... Dá para fazeres com o que rapaz é delas. Ahm... Bebedores. Dá para fazer... Dá para fazer... Recolhetor de água, tipo. Chove na... Isso. É isso, é bom. Daí não preciso ficar toda hora procurando um lugar para... Ah, você é chatão. A partir de uma cena e não põe aí madeira nenhuma. Olha estranho. Ó, tem... Ó, tem bastante pedra aqui. Ó, pega tudo. Ó, debaixo das pedras tem aranha, cara. Não será caranguejo? Não, é aranha. Estou a falar sério. Não é caranguejo? Não, é aranha. Ah lá, mais uma aranha. Ah, então mata. Tá, mas vem... Me inventaram... Não sei se dá para matar. É que... Não, não dá para matar a aranha. Eu estou a pegar... Mais madeira. Estou aqui quatro. Vou pegar os quatro. Ah, claro. Não de uma vez, não é? Nossa, eu já estou lotado de stick, de tudo. Dropa tudo aqui. Onde nós dropámos estes. Não vai querer fazer o shelter nada agora, não? Faz. Mas se és tu. Estou só para pegar as coisas para ti. Estás a perceber? Tipo, para não entrarmos os dois a... Sei lá... O que é que faz aqui debaixo dessa árvore aqui? Não, olha que uma aranha. Ahn... Faz ali onde está os... Os coisos. Tá. Onde está tudo. A madeira toda. Aproveita os... Os recursos que eu estou a dar. Não é G. É. Espera aí. I. Não, o machadinho está aqui. Ok. Caramba, já pegou bastante madeira, hein? Já, o que é que tu precisas mais? Eu vou fazer um shelter básico agora, só para poder salvar o jogo. Sim, mas tu precisas de... De que? Mais pedra, mais... Pauzinhos de madeira... Eu vou ver aqui agora. O que é que eu preciso mais? Preciso de mais quatro gravetos. Paus. Né? Ou sticks. Por favor. Por favor. Ah, só faltou pouca. Pouca folha. Preciso de folha agora também. Folha? Como que você pega a folha? Acho que quebrando as árvores. Ah é? Tipo, cortando esse negocinho de stick. Acho que é assim. E tem plantas também que tem como você pegar as folhas dela, mas... Não sei. Olha, eu vou cortar aqui mais madeira. Sim. Para te levar. Deixa eu pegar mais pedra aqui. Eu estou cheio de pedra. Vou ter que colocar as pedras tudo ali na nossa. É isso? Bote tudo ali. Deixa eu dar uma corrida, né? Porque eu não corri nenhuma vez ainda. Pai, já corri, boé. Perdes, boé... Perdes muito... Setamina. Muita estamina. É, é por isso que eu não corri. Deixa eu dropar. É... Que gosta. Eu vou comer um bocadinho e beber um bocadinho. Ok, tá. Por exemplo, no inventário eu carrego no i e largo... Carrego duas vezes no i. Carrego duas vezes no i. Uma para entrar, dá para sair. Opa, caiu. Caiu mesmo para cima de mim. Ok, está aqui um, está aqui outro. Tenho mais dois. Ok. Estou aqui contigo. Vou levar... Quatro. É assim, agora estes... Estes... Troncos... Madeira não vai ser necessário. Mas mais cedo ou mais tarde vai. Vai. Olha o fiado aí mesmo para nós. Olha o fiado aí mesmo para nós. Vê se eu consegue colocar folha. Eita pegou o tronco levantou aqui. Vê se você consegue chegar aqui no shelter. Olha o fiado aí debaixo da água. Hum? Ah, está debaixo da água. Ah, está debaixo da água. O gajo vai lhe dar. Estás a ver? Ah, pois tu vês. Olha o gajo. Olha peixes aqui. O que? Peixe! 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 Sim, mas não dá para matar-los assim. Peixe é bom! Deixa eu ver... Deixa eu ver um negócio. Sushi! Ué, não consigo. Deixa eu ver se tem como craftar aqueles... Nossa, vai precisar de stick pra fazer aquele graveto de caça, sabe? Sei. Ah... Spear. Lança, né? Isso. Eu tô até a dizer em inglês porque o meu jogo depois fica tudo em inglês, normalmente. Eu normalmente o meu jogo está em inglês. O meu também tem inglês, só que eu vou... BR e Liso, entendeu? É, sim, fazes bem, fazes bem. Também pro povo que tá a ver... É, ainda precisa de muita... De bastante, de... É, tenho 18 folhas de 26, então precisa de um pouco mais. E 10 gravetos de 14. Vem aqui já que você pegou bastante gravetos. Tô ire. Isto podia deixar que eu deixasse aí contigo mais, mas não parece. É. Parece... Ok, temos muita madeira aqui. Agora eu vou tentar... Sim, vem aqui. Vem aqui porque fica apertando o E. Tem um monte de gravetos, como tu diz. Vem aqui e fica apertando o E. Ah, e também eu posso construir E? Ah, então tá. Tá feito. Gravado. Tá gravado já. Gravado. No slot 1. Coisa tão feia, homem. Hahahaha. Coisa tão feia. Gravado no slot 3. Pronto. Gravaste no que? No slot. A mim não me aparece sequer. É porque eu sou host. Pois tem lógica. Ok, eu abri aqui o mapazito. O que é que se pode fazer? Madeira. Map? O mapa, desculpa. O mapa, desculpa. O... A building. Yeah. Eu vou fazer aqui assim próximo de nós. Se calhar aqui assim... Sai da frente. Aaaaah. Que assim. Ah, fogueira. Ok. Pronto. Não vamos acender ainda. Não vai ser preciso. Oi. Tá. Deixa eu ver se eu consigo... Como que é que faz? Eu preciso... Você tem um graveto aí? Dropa um graveto aí pra mim, por favor. Espera. Não, não tenho. Tenha pedra, se quiser. Não, mas não é pedra que eu preciso de graveto. Pois não. Justamente graveto. Eu vou ali pegar. Ora, já se pode fazer as casas grandes. Sim, mas... Vai precisar de muita, muita madeira. Sim, 82. Bom, a gente já tem uma boa parte, né? Não, não chega. Então tem aqui o gajo de cima de limão. Ora, madeira... Não, não. Isto. Bed. Não interessa. Rock wall. Não interessa. Não interessa, mas não para agora. Ok. Não. Deixa eu ver o que consigo fazer com isso aqui. Eu sei que existe uma coisa que neste momento... Ah, está aqui. Stick holder e log holder. Olha, vou meter aqui próximo de nós, se calhar. Olha, vou meter aqui próximo de nós, se calhar. Olha, tretarugas. Nossa, peraí. Nossa, já tem como craftar o machado. Pronto. Vou meter aqui. Ou não. Ou não. Não é isso aqui. Não, não é isso aqui não. Preciso de corda. Como que faz corda? Acordem com as duas ou três pedaços de... Sim, eu vi. Ok. Ok, tu mata aqui as tartarugas como se não houvesse amanhã, mas... Eu vou apanhar sticks. Não, é muito mais. Oh, está aqui os dois bichos para ti. Olha aí. Sério? Sério? Sério, abre os olhos. Meu Deus. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. A um já foi. Foi nada? Está aqui ainda. Desgraçada. Morre. Matei. Matei um. Ajuda-me, ajuda-me. Calma. Mas já mataste um, ajuda-me. Estou quase a morrer. Ah, matei os dois, vá. Matou. Deixa eu catar o corpo dele para poder levar ali mais perto da nossa cara. Ah, eu vou levar também. Eu cortei uns pedaços dele. Você vai catar uns pedaços. Quer dizer, eu deixei-te um quase morto. Não, eu matei um, tá? Não vem? Cala tu. Ah, uma tartaruga! Uma tartaruga! Já te disse, tem montes. Nossa, vamos pegar. Bota aqui os corpos. Bota aqui os corpos, olha. Vamos pegar, aproveitar que está chovendo para ter água já. Já peguei, mas eu não tenho sticks. Eu tenho. Quantos precisa será? Vai lá ver. Quer dizer que era passa já. É só pegar as... Você tem aqui a cara passa dela já? Já está aí montes delas no chão. Já está aí montes delas no chão. Já está aí montes delas no chão. Ah, tá. Eu falo, tu não me ouves? É um louco, cara. Deu o que fazer mesmo? Eu disse-te assim. Está aí... Sticks, toma atenção. Preciso de sticks. Agora em que parte que fica as coisas dela? Shelters. É logo no... Onde é que estão as coisas da tartaruga? Cara, eu já estou quase a fazer eu próprio. É que eu estou tentando encontrar aqui. Tá, parte de armadilhas. Peraí, tem que ser storage. Na parte de storage. Ah, eu faço cagar nisso. Estou quase morto já. Caraca. Vem cá, vem aqui olha. Aqui notou. Aqui notou. Aproveita. Aproveita. E usa os sticks. Tá. Tem o dois só. Tem que pegar mais. Tem mais. Só que... Eu acho melhor a gente fazer isso no próximo episódio. Tá feito, já. Ei. Tens mais sticks, tu? Tenho, mas vamos continuar isso no próximo episódio. Então vá. Então beleza. Pode encerrar o vídeo. Eu comecei o vídeo, você aí encerra. Certo. Então, olha. Este foi o primeiro episódio. Espero que tenham gostado. Vamos fazer mais episódios nesta miniserie. Se calhar uma série grande. Não sei. Não logo se vê. Espero que tenham gostado. E pá, não percam o próximo episódio. Que nós também não, né? É isso. Vá. Daqui a tudo, se assim coube. E ramei o Gustavo, né? Sim. Então é isso. É o próximo vídeo. Fomos. Tchau, tchau. 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 Tchau.